E aí rapaziada, esse é o galador oficial aí, chamado de bebê, mas vai ter que mudar o nome. Graças a Deus a reprodução deu certo, o vídeo do passo a passo no canal do Marcos, ceguinteiro do Nordeste Oficial, acho que hoje amanhã ele tá postando aí o vídeo da... hoje amanhã ou esses dias aí, da fêmea alimentando filhotes. E o rechame do passo a passo tá no canal dele, viu? Cuide, amigo, criar e preservar, rumo à legalização, tá mais perto do que nunca, gente. Vamos se unir, vamos achar a força dos serviteiros, vamos ajudar o outro, e com fé em Deus legalizar essa árvore que a gente tanto gosta. Primeira minhada de várias com fé em Deus. Isso aí canto de felicidade, canto de comemoração. Já viu os palanquinhos dele. Eu ia colocar ele lá pra ajudar a alimentar, mas vai ter necessidade não. Porque ela tá dando comida legal, graças a Deus. Bora bebê, mandando pra vocês, viu? Quem já viu o bebê ser pai? Valeu, turma. Cuida. Vamos em busca da legalização.